Fala gurisato sete voltando com mais um vídeo de perfect tá todo bugado do céu mas vamos que vamos é isso eu faço que é tensa muito ruim muito é isso aqui vem aqui a tia que a gente tá jogando ouvir uns homens aqui ó tá armado nojento complica tudo esse cara velho e a gente aqui tem que fazer milagre o céu aqui na verdade é de dia vai ficar aqui chegou à noite aconteceu uma coisa estranha o gol roubaram o nosso céu é isso nos rouba e aqui a gente vai fazer milagre também do cara tá apontando arma para a gente a gente já sai na porrada é isso qual o protesto nem a polícia a gente teste coro mesmo eu não vou fazer isso e aqui tá o carinho abogado vocês viram o ladrô tá completamente fugado que a gente pega uma roupa de cima os queridos machos E aí tem esse tem esse aqui na laranja da China lá em São Paulo na zona leste aí morreu foi tarde agora a gente tem aí qual a gente vai vaciar limpa que tem aqui né e matar esses laranjeiro aqui dos petistas e brincadeira hein petista não vou me dar um tiro na rua hein e aí vem tudo na brincadeira só porque funcionar liberou a arma que até que eu não vou usar arma aqui no jogo tá tudo canhão passear limpo aqui essa casinha velho e aqui deve ser o sítio do Lula né dá uma olhadinha lá dentro e aqui a portinha e vou ver o que tem de interessante por aqui cozinha ó cozinha chique vai ser a minha brincadeira o cara tá o Xuxa de novo aqui e aí é Xuxa Xuxa cabelo preto já morreu eu quero que eu vou pedir um autógrafo ali do Xuxa sempre que vou pedir um autógrafo eu mato coitado e fica complicado depois eu vim dois maluco vai tá mexendo aqui no computador eu vou ver se eu tenho uma mina por aqui é é um soquinho é porque não vem a mina e ele tá brincando comigo tem mina tá de sacanagem né jogo tá sendo normal eu não faço que tem a mina como não tem mina eu bora né e pegar nossa orbita aí tudo bugado do jogo concentra aí sim importante a jogar vamos vir por aqui ali não tem nada tá bom seria a olhadinha por aqui ó vê se tem alguém aqui no banheiro tem um maluco que tem alguém morto pelo menos deixou uma arminha aqui deixa eu ver qual arminha que é vamos ver com aquela do condenar aí cara que a do condenar é de madeira mas é igual até o som não pense nisso corno morre mesmo esse celular sim felicidade de autógrafo até agora vou matar esse cara no gente já nenhum aqui vivo porque a primeira uma transmissão aqui tem que limpar o jogo e matar até mosca se for preciso e o jogo aqui nós não vai não vai perdoar não vou ver que tem interessante é esse que fica que tem assim sem ciência sem ciência sem ciência sem ciência por nossa velho e por quê que na limpa o que tem um outro nojento e morreu para esse humor e aquele noob também jogar outro no beck ó tá mostrando cabeça e esse que tem de interessante tem nada então as outras baldinhas por aqui os rolezinha e eu acho que aqui deixa eu ver deixa eu ver se tem um tem aqui em cima tem e é só que safado ó tá e é só que você sentou lá ou lá e mandou dançar o logo porque eu não sei que não tem nada nada e é aqui é aquela parte da cozinha a gente tem uns onde tinha o xuxa que eu matei né então tá um asfalto aqui na casa vamos ver que tem de interessante aqui eu sei que tem aqui ó ó ó ó ó falando vai não gente corre puxa ó gente raibã véi todo mundo que essa raibã menos eu e tomar cuidado que aqui em cima aparece um cara. Cadê? Cadê ele? Ai! Manha, se escondento ali, seu nojento. Quase me mantou para o inferno, corno. Quem morreu primeiro foi tu, nojento. Agora eu estou com sangue só num pota rabiola, e ainda tem carinha vivo aqui, tem que procurar ele. Procurar, vamos ver. Dá uma olhadinha para cá, o que é aqui? E ali? Uhuuu, quase! Escondento né, nojento. Vamos ver quem mata quem primeiro. Ae, meu, tem que estar no vermelho, mas eu te matei, corno. Ah, tem que santo o quê? Agora que a gente fez a primeira missão, vamos lá na cozinha. Acho que é na cozinha, deixa eu ver. Vamos ver se é na cozinha. Aqui não é, aqui é a salinha de papai e seus dois maluquinhos depois, que tem uma missão com o Temp. Tempinho, ó. Cara, eu lembro que tinha uma mina. Acho que era no fácil, velho. Cozinha de luxo. Posta aí, tá cozinha? Tem que tomar cuidado, que aqui vai parecer um doidão aqui, ó. Tá armado. E eu não posso levar nenhum tiro ou eu vou pro saco. Então, temos aqui na mãe. Temos aqui na mãe. Comecei a imitar sono. Aqui não deve ser, aqui deve ser depois. Então eu volto aqui na casa aí, matar esses tiozinhos aqui. Agora, vamos ver. Sempre tiro na janela. Sorte que a janela aprovata a bola. Nossa, aprovata a água, velho. Tô viajando aqui no sono. Prova de bala. Prova de balas. Prova de balas. Nossa, nunca buguei dano na vida. Não sei o que eu vi ali, não. Cara, eu tô maconhado hoje. Deve ser essas ervas, essas árvore aqui do jogo. Não mata não. Você chamou o menino. Você também não. Morre. Isso. Tá mortinho da Silva. Vem, ninguém aqui em cima. Olha. Tentando me matar pelas costas, mas primeiro eu tenho que vir aqui. Matar esses caras. Olé. Acabem que esse cara aqui é noob. Se fosse eu no lugar dele, eu já tinha matado essa mulherzinha há muito tempo. E ela tá nem com cheiro. Não, aqui é meio item 5. Os caras iam ficar meio forte armados. Meio não. Ficam forte armados. Ficam poderosamente armados. Não esses malucos. Vamo os caras de capacete. Obviar eles arrancam até o seu rim. Se ativando o botão 5. E eu bugado. Morte de sono. Aqui tá o Xuxa. Faz isso comigo não, Xuxa. Poderia ter colocado o Ronaldo aqui, né? Cadê o cara? O Ronaldo ia ser bem legal. Olha o Xuxa ali. O cara aqui tem que tomar cuidado. Deixa eu morrer várias vezes aqui. Deixa eu botar esse um corno aqui atrás. Se ativa aqui. Aí. Então aqui tem tempo. Aqui você já tem que ir correndo. Hummm. Deitando no chão e flutuando ao mesmo tempo. Como pode isso? Pode mesmo. Olha aqui ó. Você viu que safadeza? O que eu conheço? O cara teita no chão e começa a flutuar? Como isso? É. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Tem um minuto. Um minuto pra mim subir lá em cima. Lá em cima. E matar os cara no computador. Porque se não matar... Tá falente na missão que eles estão... Vai chamando ajuda. E eu aqui tô perdido no mapa. É. Acho que é por aqui. É lá na cozinha né? Se der a cozinha. Ah é que... A gente vai. Vira a esquina aqui. Vamos aqui ó. Mexer no computador. Mexer no Facebook. Né safado. Tem mais alguém vivo por aqui? Ah deve ter alguém mais vivo aqui ó. No outro computador. Só lá no... Só lá no Twitter. Tô tweetando né Xuxa. Se assim. Sem vergonha. Ele tá conversando com o Mourinho. Pedindo nudos. E o Mourinho mandando. Sem vergonha também. Tá um lá pra baixo. Agora é só passar. É só entrar na outra porta. Na outra porta. Matar os carinhas de capacete. Né. Os hardcore lá. Se o Bielis monta você pro inferno na hora. Que eles não perdonam ó. Tô pensando vai. Isso. Não quero aqui né. Espartilhas. Não tem aqui. Tá tudo de boa. Tá tudo boninho. Pensei que ia ter neguinho ali. Mas não tem não. Aqui. Então aqui está isso aqui. Ali não. Ali na alça porta não tá pra abrir não. Não sei porque. Deve ser alguma coisa secreta. Pô tá pra abrir. Vamos lá. Vamos verificar vai. Vamos ver. Não. Não. Tá pra abrir sim. É a outra ali que não tá pra abrir. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui na capa de vinho. São tinhinhos de massa. Tem que ter mais dois ó. Tô falando. Vai facilando com esses carinhas de capacete pra ver o que te acontece. Passei quase que me matou. Meu sangue tá no risco. Se eu tropeçar eu morro mano. Vou te ato pro inferno. Até aparece. Conjento. Conjento. Tá aqui ó. Ah vou te matar. o que conseguimos é aqui estou passamos mais uma fase são cumprida cumprida completa game over tic tac é isso deixa aquele like aquele comentário maroto quem quiser comentar aqui não quiser comentar também vai para casa de choque é isso e até o próximo episódio que deve ser o episódio 5 né eu fui que vai para mim que eu estou morto de sono bye e depois dos butchers remove his personality he thinks i'll keep a copy of it in a safe place bad time i called in some friends to deal with data dine